A história da Vila Cazone. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. A Vila Cazone é uma das mais antigas de Londrina. E curiosamente não foi loteada pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Foi, na verdade, um empreendimento particular de Jorge e Domingos Cazone. Que eram pai e filho, respectivamente. Os Cazone eram de Piraju, cidade às margens do rio Paranapanema, no estado de São Paulo. Em 1933, vieram pela primeira vez a Londrina para observar os lotes que eram vendidos pela Companhia de Terras. Um ano depois, em 1934, adquiriram finalmente os lotes. Jorge Cazone comprou uma área de sete alqueires. Enquanto Domingos Cazone ficou com dois alqueires e meio. Uma região de mata densa, abaixo de onde passaria a linha férrea e considerada, naquela época, distante do centro urbano do quadrilátero central de Londrina. Domingos Cazone mudou-se para Londrina em maio de 1936, já casado com Dona Zumira e pai de Walter, que ainda era um bebezinho de colo naquela época. O projeto dele era sobreviver do que conseguisse produzir no seu lote, que considerava uma grande chácara. Plantou frutas e fez uma casa de madeira no meio da mata. A realidade, no entanto, mostrou-se mais difícil do que Domingos imaginava. A pouca reserva de dinheiro que ele possuía logo acabou-se. As árvores frutíferas demorariam a produzir e Zumira sofria com as dificuldades e os medos da floresta e a distância de todos os parentes que continuavam no estado de São Paulo. Domingos Cazone, então, começou a trabalhar como carroceiro, oferecendo seus serviços às famílias que chegavam com pequenas mudanças na estação ferroviária. Mas o que conseguia arrecadar com os carretos era insuficiente para pagar as prestações do lote à própria companhia de terras. O único remédio seria vender a área e voltar a viver em Piraju, porém não houve interessados para os dois alqueires e meio. Só apareceram pessoas que se propunham a comprar pequenos pedaços da área de Domingos, as chamadas datas. Foi quando ele resolveu procurar Willie Davids, que era ao mesmo tempo prefeito da cidade e diretor da companhia de terras. Em 24 de setembro de 1999, Domingos Cazone, então aos 87 anos de idade, foi entrevistado pela professora Dalva House, da equipe do Museu Histórico de Londrina. Ele contou como foi a conversa com Davids lá na década de 30. Vamos ouvir. Se até contar a história da Vila Cazone seria assim, né? Eu queria vender o lote, não achei quem comprasse. O lote de dois alqueires e meio. Aí eu puse a venda, ninguém comprava, ninguém queria comprar, mas aparecia gente querendo comprar alguns lotes, né? Um lote de datas, né? A companhia Arrobelém e Arroa Curitiba, aquele tempo que hoje é a Avenida Jorge Cazone, o meu lote dava a cabeceira justamente nesses dois lotes, né? Nessas duas ruas. Então eu puse a venda, mas não achei quem comprasse. Aí eu falei com o doutor Willie Davids, que naquele tempo ele era em 36, ele era prefeito da cidade e diretor da companhia de terra norte do Paraná. E aí eu falei com ele, falei, Cazone, você não vai voltar para trás, não, não vai voltar. Porque eles não queriam que ninguém voltasse, né? Quem vinha para cá era para segurar aqui. Ouvimos o senhor Domingos Cazone. O próprio Willie Davids deu a ele a ideia de transformar a chácara em bairro e a companhia de terras ajudou com o engenheiro agrimensor Alexandre Rasgulaef fazendo o anteprojeto. Inicialmente, Cazone idealizou lotear uma área um pouco maior que um alqueire, mas as vendas das datas, mais baratas do que as comercializadas pela companhia de terras no quadrilátero central, foram um sucesso e ele loteou toda a sua chácara e chamou o pai, Jorge Cazone, para que loteasse também os sete alqueires que lhe pertenciam. Assim nasceu a histórica Vila Cazone, em uma área de nove alqueires e meio que pertenciam a Jorge Domingos. Um agradecimento especial ao Museu Histórico Padre Carlos Vaz, da Universidade Estadual de Londrina, que nos cedeu o áudio da entrevista de Domingos Cazone. Eu sou o William Santin e em nosso próximo programa vamos falar sobre a curiosa concorrência que os Cazone fizeram para a empresa colonizadora. Até lá! Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicreddex. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicreddex são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicreddex. Conecta, transforma e muda a vida da gente.